com os lex ai papinto ai papinto vamo aonde vamo aonde papinto 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 não para não só vai sentando o dedo eu vou morrer não deixa bombar comigo não meu porra meu não para não para vai 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 tem um na esquerda ai tem um na esquerda tem um na esquerda tem um na smoke ali tem um na smoke tem um na smoke atras da gente peguei não peguei uma base ct peguei na smoke não da cara não tem uma coisa que eu do é a cara tem uma coisa que eu gosto de dar é a cara escuro tem um porta em escuro entrou janelinha morreu para ver o cara na parede tanta bala ai papito vamo p90b vai 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 b mesmo quem flecha foi flechar não só entrar no sec oh louco eita nem um carinho nem um falar que ama ai papito vou jogar um smoke ai só para cobrir a gente então vai então vai então vai vai todinho vai todinho manda aquele smoke pode vir pode vir eita vocês já tomaram um bocão ai que eu vi para não para não porra tem um dentro em cima do altar ah me comeu no altar porta porta altar gera só porta só na porta na porta menos escena ele vai morrer só você felipe o cara forçou ou não né forçou tem um janelinha felipe vai para trás da caixa alta vai 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 claro cara dá uma virada em ah eu estava pensando em virar vamo fazer eco? eu estava buscando a gente se fudeu né mano ou coletinho e pistola coletinho e pistola? você pode ser pistolete ou é que sim pistolete? é pistolete o nome disso nome disso é o que? pistolete pistola e bolete e pistoloca é pistola da piroca e piroca que idiota até gostei aqui ah ah ele cagou na granada filho da puta menos setenta ai fundo mas a bomba ficou abriram varanda mas a bomba ficou ta fundo menos setenta vai comigo ai ai tem três ct tem três ct vai b vai lá b vai lá b enrola ai enrola ai estáreo ah não ah tu tinha aberto a cosa o ruim mano eu fiz merda porra time perdemos duas ganhas E ai? É verdade É verdade É verdade Minha E ai? Estolete? Vai mais um marco ai mano O cara cagou Ele jogou uma granada no meu pé Ele jogou 90 Ele só deu um tiro Pera ai me da bomba aqui Entra um escuro baixo Segura ai Entra tudo para vocês Pela varanda sei la Ó varanda avançada Varanda avançada Você vai encontrar com um ai Aqui ó Tá no escuro baixo Ele ta escuro alto, ta escuro alto agora Muito miado Estaria abrindo o fundo Estaria da cover na esquerda que eu vou da carro Menos 80 escuro alto ai na tua esquerda Não é possível Na bomba Na bomba e baixa aqui Não é possível Não é possível que eu recebi esse tiro Tomar no meu cu Ta os 4 la o tadinho O outro lado Panto é panto e comemora Panto é panto e comemora Ah tinha um cara ai Era esse mesmo Tô cargando o cantinho no bomb Ah que merda E ai time fazer o que eu não vou mais dar carro não Agora compra Agora a gente vai fundo vai eu vou abrir fundo Vai vai lá vamos lá Eu vou desmocar varanda e vou entrar varanda Fica a bomba ai Até aperto f9 Tô gravando mais não Nossa Eu acredito felipinho Prova que ele ta errado Ah eu to indo sozinha mano Ah to contigo Vamo vamo tadinho vamo tadinho Tem um meia ai tadinho fica ligeiro Vamo 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 vai vamo É abrimos aqui a A Vamo 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 Cuidado ai que veio o meio meio vai vira um varanda É eu abri a A junto com você filho É não mas tinha um cara A só Felipe Pelo amor de deus Não Pelo amor de deus mesmo Um cara A não vovam Um cara A não vovam Acho que o ultimo ta varanda Varanda ou CT Pra CT Agora vai varanda Pega a minha K lá na varanda, lá no meio. Ah não, né mano. Falou que eu tiro pulando de alf, velho. A K tá lá na varanda, vai andando, vai andando aí. Aí, tá por aí. Deve ter caído no meio. Aí, aí ela aí. Vem cá todinho. Eu já tô aqui, já tô com arma não, tô com arma, tô com arma. Tem uma P90 aqui no chão. Quem vai abrir fundo aí? Ah, tomei. Arrisquei muito. Vai, vai e se eu meter a cara em qualquer lugar eu morro. Morre em meio Tá bom, bê, hein Ih, valendo Vamos, time Vamos Não podemos desistir Fazer fueco nessa Eu tô como fudido Ué, eu te dou o bagulho Comprei colete Não comprei colete Dá uma Pzinha Dá uma P, dá uma P pra mim Bora Vamos aonde, querido? Pô, o todinho da K, o todinho, você quer o global aí, porra O maldo é bem difícil, o DR Caralho, eu peguei grande na cabeça do, do Driz Todinho, todinho global aí Não merece a patente que tem não, velho Não vou não Ajuda uma costas, eu tenho certeza Mas vamos aí, vai, foda-se Eu peguei aqui Dois, ct, dois, ct, só passa, só passa Dois, tchau Tomei do, 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 do amiguinho Vai vir fundo Ah, foi fundo já Boa, tio Foi, vou ali, no botão, rapidão Ó, é só a gente jogar sério, né Puta que pariu, que ódio que eu fico Ah, quase peguei o malp Pede pausa aí, pede pausa que o todinho tá a ficar Como é que pariu de pausa, eu não sei Fio, 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 fio Fio, fio, fio Pô, eu vou dar pro todinho depois, mano Pra ver se ele ia descolar um cachorro pra mim pra uma Tiff Qual que você quer pra Tiff? Ele descola cachorro? Ele não descola de graça não Ele conhece uma mulher que pega mais barata Então, mas se tiver, eu queria pegar cachorro de criador, sabia? Não queria, dependendo do bagulho, não tinha incentivo Então, todinho é isso aí, criador É, ele tem esse tema de criador Não, ele não é criador não Ele tem só Yorkshire em casa Ele tem um contato, ele cria, ele cria Yorkshire Ele tem uma mulher, ele tem um contato de uma mulher que consegue qualquer animal Muito obrigado, senhores Imagina Quando meus pais foram embora, eles estavam sem chave, eu tipo, não acredito O que que é um pause pra um global, né? Ah, que que é um pause aí pra quem foi correr atrás de Toza Baby Toza Baby, mano Mandei tozar meus cachorros hoje, tava muito calor Tosa Toza Baby Toza Baby Toza Baby Agora eu quero ver todo mundo tozando os baby Tozando os baby Ô, todinho, você é mais do esquema aí com algum criador aí legal? Criador de que? Cachorro Ah, eu tenho descontatinho, descontatinho do pai Demorou Eu não gosto de comprar naqueles, naqueles picos que maltratam os cachorrinhos, não Aham Pode dizer a raça, que arruma até crocodilo, camelo, qualquer coisa Tô querendo um crocodilo da raça, onifodente Tô querendo um crocodilo da raça, onifodente Quase de vida Quase de vida O cara me viu, mano Nossa, errei, tem na porta do meio Não é a minha Tomei, boa Na porta da B, foi mal, falei errado Plantei aqui, plantei aqui Ele tá de pistola Pegou a cara do estéreo lá agora Fica atrás da caixa gorda, rápido Aqui Fica aí Ó, sobe na escadinha e olha o buraco de cima Ah, fica em pé Fica em pé, chega pra trás Acho que vai meio escuro, cuidado, Pati Acho que vai meio escuro Não Ah Mano, o cara, o cara saiu do meio e foi escuro, velho Na moral, ele já tava indo na direção de escuro Não mereço mesmo não, velho Sou um bosta Na moral, eu que não mereço minha patente Vai tomar no cu Merecia ser a AK cruzada Ou P90 cruzada, né, pelo menos Onde a gente vai, onde a gente vai Time, se comunica, time, eu tô indo B também Nem sei o que aconteceu, eu tô indo B Tem muitos B, volta Passou três B Volta, volta, volta Desce escuro baixo aí, desce escuro baixo Ah, eu tô indo pelo dois, hein Tem mais, calma, calma Eu vou soltar uma bando Bando do Tóga veio Caralho, a gente tava fazendo um por merecer agora Não tem aberto Caralho, Tóginho Essa rodada só durou 33 segundos Foi boa mesmo Essa, amiguinhos, vou te falar que foi a rodada Parece eu, mano Caralho, o jogador Eu sei o que é a feeling, mano kek, no rosto Ah, peguei Peguei O parqueí 보i Kok Ata o quarto Vamos dar uma olhada bunker, bunker ta clear Ih tem cara lá no fundo mirado, acho ta de AWP Tem 2 na B, tem 2 na B, corre, corre, eu vou por A, 2 na B e 1 meio, 1 só na A Então vou, roxei A, roxei A, roxei A Bora, bora A Coça, 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 coça Ta bom, ta bom Nossa essa P90 é muito OP, vai tomar no cu Mano esse maluco atira pulando velho É base, CT é isso? Ué, matei Tem, tem varanda Morri, morri, morri varanda, só tira a cara Varanda, 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 não passou não, não passou ainda não Agora passou Vai lá, vai lá estéreo, vai lá Ah não, não, beleza, ta aberto, boa Calma, acredita em mim uma vez na vida, Patinho Eu não tava falando com você não, eu tava falando do estéreo, Felipinha Ele tava dormindo lá Eu quero ir lá me ajudar Não, lógico, porra Eu tava mirando Estava mirando Ela caia sacrificando Pela minha experiência de prata Meu sonho é que eu fiz só de vocês mano Eu sou um maluco de vocês mano Eu sou um maluco feliz Um B, um B só Gente, um B só Eita porra Eita porra Eita porra Caramba, não, vai fundo mesmo Cês querem tanto né, cês querem tanto Foda-se Foda-se Total B agora lá Planeta no meu caso Foda-se Caramba Maluco, eu dei uma rajada Eu sai levando geral ali, eu nem vi o que aconteceu Cara tava um eco e deixaram o fundo É Tem um armado lá também Eles não tão se organizando Puta que merda hein, o dinheiro tá como? Sobrando Apesar que não tem rodada pra caralho, tem quatro rodadinhas Queimar Let's go Eu vou abrir o fundo aqui ó, só para Cê vê de mim Ih ó, acabei de ver filho, a luz pelo menos eu vi A luz pelo menos eu vi Ai, tem aqui, tem aqui Aí ó, come ele Vai girar o parado Tem um do bunker As sensibilidades Tem um dentro do bombear Ah Caramba, essa eu não acreditei Ct, não sei não Cadê a bomba? Ai caralho Segurei, segurei, segurei Mas tem fundo aqui Segura fi Boa Tô plantando, tô plantando Ah mano, eu não acerto o drag velho Vai tomar no cu Lantei Corre pra varanda, corre pra varanda Tá no fundo, vai pra varanda, não dá a cara não pra ti Vai embora pra varanda Mas tem dois gente, não precisa chegar um aqui Eu só vi um fundo Mira o fundo, mira lá no bombe Mira o bombe Se eu ouvir eu te falo, mira o bombe só Não, não, não Fica a cara Defusando Fudão, vou faturir não Eu errei quatro drag no maluco de frente pra ele Não defusou não, ele só começou a defusar pra eu ir seco Não, ele defusou Não, ele defusou e eles ganharam Ficou um defusando e outro se enrolando Vamo lá Não planta escondido não, planta pro fundo Sei lá Ou pra varanda Aí você consegue enxergar Eita pescadinha É Tem um B Quase que bugou a bomba Falei a intenção mesmo Só que eu nem falei se o seu Passou dois B Boa Eu não entendo as flechas Nossa Tem alf dentro do bambu Que bobeira né Varela Ah mano Onde que eu morri? Ah Já sei Eu vim no base CT Eu acertei, sério De alf CT de alf Corre pro bombe Vai pra ti, você consegue Ah Eu não errei esse tiro Nossa Eu não acredito que eu errei esse tiro mano Na moral Caramba, não sei como Pra mim apareceu que você assustou Eu não sei se você sabe mas De alf você pode andar agachando que o tiro é 100% preciso Eu sabia mas eu não gosto de andar agachando que eu me sinto lento Depende Depende do pixel é bom Tá Eu tô de alf Então vamos ver vai 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 O Drizzy já desistiu da vida Ah eu tô jogando aqui em um ponto morto Entramos 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 Pelo carro Olha isso Eu acertei o ombro do cara e ele não morreu mano Bevei a cabeça do filho da puta Boa Boa Último round Último round Então vai ter dragon lore pra todo mundo Uh Daqui pra ti, daqui pra ti Dá mais uma aqui ó Ah não acabou Ah é porque o game deu uma Só um B Só um B Dois Três Bora Bora fundo Top e meio Ah sério filha da puta Vai ruxar um fundo ai vai ruxar um fundo Boa não vai não Tá louco lixo Plantou 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 Estereo Calma Planta Planta estereo Planta estereo Ele ta emocionado Olha o fundo O lugar é a base Ah varanda Dois varandas Dois varandas Nossa cagada velho Peguei ele meio da smoke Ah fundo mano Fundo 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 O varanda todinho ai meu deus O varanda Tem um fundo e um varanda Caramba Na hora que eu ia É o varanda agora O varanda Eu não vou meijar o filipo Eu não vou meijar o filipo Eu não vou meijar o filipo O varanda Boa filipinha Vai só ganhar mais seis agora Será que da pra ruxar aquele escurinho lá? Show! Não Eu vou tentar hein querido Você ta se sentindo confiante? Eu to Boa estereo Boa estereo Profundo Esqueceu de novo Pra que que você joga esse negócio? Pra entregar minha posição aqui no meio? É B hein? É B?! Não é não 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 É B Não é não Não é não Eu não entendi, essa rodada oficialmente eu não entendi. Porque eles não avançaram aqui no tacar o palestrinho, no tacar o palestrinho. Mais um ali. Eu estou antecipando. Eu vi um EB e de repente chega no meio e o Stereo estava trocando ideia com o terrorista. O Stereo estava com o terrorista no meio assim, batendo um papo e tal. Era eu, eu estava atrás da Smog. Era você, Tadinho. É, não, o Toddinho gosta de dois TR, mano. É, trocando uma ideia, você viu? Eu também, eu também. Eu estava no Clutch, ele não estava me vendo. O Toddinho trocando uma ideia com um cara. Eu falei, ué, que coisa é essa? Eu vou varanda, eu vou varanda, eu vou varanda. Varanda avançada agora. Eu estava ouvindo, parece que a gente estava trocando uma ideia mesmo. Tava, você estava na vontade do outro. Ai, eu errei o salto. Tu errei o salto, que idiota. Caiu. Errei, errei o salto. Cena ridícula. É bem. Parecia o Super Mario entrando num cano. Ah, banguei. Ah, não é a B não, Estarinho. Para, para que esse negócio a gente quer B. Tem CT ainda. Travamos. Travamos. Oh, vocês compraram o P90 agora? Eu comprei. Eu comprei. Quando for no primeiro round e ganho, compra o PP Bizon, dá o dobro do dinheiro e atira mais rápido e tem mais bala. Ah, tem isso? As armas dão dinheiro diferente? Então, as submetralhadoras dão o dobro de dinheiro menos a P90. Porque ela é roubada. Aham, tá. As... As... Os fuzil dão dinheiro normal, boa. As... As shots dão dinheiro em triplo. Triplo? Aham. Caralho, vou começar a jogar shots. Tem ali, ó. Premiação por matar. Tem uma porcentagem. Caralho, vou começar a jogar shots. Essa é a terceira ou essa é a segunda? É a terceira. Segunda. É a terceira, porra. Eu acho que é B. Agora eu acho que é B, hein? Não. Ai, 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 ai. Eita porra! Eita porra! Dois escuros baixos, dois escuros baixos. Caralho. Se eu tivesse esperado isso aí, né? Opa, gente, ó. Passou um, passou um meio. Tem mais um. Os caras tão muito emocionados. Os caras tão muito emocionados. Boa tadinha. Os caras tão muito emocionados. A um atirando no outro. Olha só, Patife. Aperta o B e passa em cima das armas. Tem ali, ó. Premiação por matar. Terceira parada. Hum, padrão. Isso aqui, ó. Olha, a da AWP é muito baixinha aqui, merda. Eu nunca tinha me ligado nisso, não, velho. Tem. Pra mim, matou. Matou e foda-se. Ai, tipo assim, a maioria desses rounds que a galera ganha primeiro, eles compram as armas que tão dobro, triplo. Porque os caras tão sem colete, sem porra nenhuma, mas fazem matar. Os caras tomam um bocão aqui. Entendi. Tô valendo avançado do acidente. Que round de eco, então, o cara sai enganado, né? Tomei dois de bocão. Tem escuro baixo. Meio, vai vim, vai entrar meio. Não, calma, calma. Desculpa, Felipe. Vai entrar meio. Oh, não, vocês. Tô emocionadíssimo. Tô vindo, tô vindo, Beto. Escuro, escuro, escuro. Escuro, escuro. O outro também tá escuro. Tá tudo escuro, tá? Escada, escada, escada. E aí já, né? 70 e um, menos 70 e um. Que isso, Patife? Olha o bomb aqui pra mim, Patife. Entra logo, eu tô defusando. Tá defusando? Tô. Eu achei. Cadê esse cara? Tá aqui no meio. É um mil. Mentira, não ia entrar. Entendi, não. Agora eu vou comprar algo. Só minha alta aí pra ti, é um Dragon Loro, mas é bonito Prefiro minha Dragon Loro Esse é aquele adesivo que vale uma fortuna? Não, esse aí é só 40 reais cada um Oh, tá ligado? 40 reais é um adesivo Então só em adesivo aqui, sua arma tá valendo 120 reais Ah, morri pra ele Menos 86 aí, Felipe Nossa, eu ganhei uma ganhada que nem um pinto agora Tem meio aqui Curou alto 2, curou alto 2, vai entrar B, tá entrando B Ah mano, eu tô jogando ganhado como um idiota, velho, o que tá acontecendo? Ué, não tem ninguém B não, volta A, volta A, volta A Eu matei, eu matei os caras que estavam abertos Ah, esse cara deve estar no respawn, não é preciso Tá terra ainda, tá terra ainda Os dois estavam, é, os dois estavam escuro alto Ah, ele tá lá no respawn Ah não, 160 reais, tem um quarto adesivo ali, eu não tinha visto não É, tem que impressionar pra ver o último É Essa AWP aí faz... É a última, né, amigos? É Essa AWP aí é a que faz contrato de troca pra uma das armas mais caras do jogo A Fire Serpent e Stat Track Como é que... Ah, saquei, saquei Só que a chance... A cada AWP dessa que você coloca é de 5% Tá aqui Ixi, a cada AWP dessa aí uns 200 doleta, 150 e poucos, 150 Ai... Ah foda Ah, tinha meio E-mei, embaixo de tudo Mano, eu tenho dois, mano, mano... E-mei-mei-mei Matou 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 Que isso, calma, calma E-mei-mei, o corredor da moto Matou Que isso? Agora vai vir base TR, base TR, confia Não, tá dentro da A, dentro da A, Pati Sobe varanda e mira só o pixel da varanda, daí mesmo, daí mesmo Fica aí Eles jogaram coisa aí na A Olha o meio, olha o meio de novo É bom botar tudo embaixo É o Filipe tá olhando no meio, é o Filipe tá olhando no meio Olha B, Filipe, olha B Tá Tá Eita porra Foi B? Tá bom botar lá ainda não Para a varanda, tio Tô que tá Mira pra ti, mira Acho que eu escutei varanda Pelo meio, 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 meio Só pra mirar Viu, ele tava andando na varanda Mira daí na porta Ele vai pelo buraquinho, ele vai plantar Passou carro, passou carro, passou carro Passou carro A bomba eu acho que não tá com ele não A bomba não tá com ele não, tava Ele passou carro, acho que não A bomba acho que tá buraco, mano A bomba tá buraco Pati, mira carro, mira carro Não vai Pati, eu ando em segundo, não vai dar tempo não Ah, que susto Caralho, mas eu falei que ele tava dando uma volta, mano Eu não escutei estarinha, perdão Eu também não escutei não estarinha Eu também não escutei não Eu falei Não, eu não duvido que você falou não Tô falando que eu não escutei mesmo Ah, galera aí da gravação, volta aí eu falei Volta aí Tá dando a volta Tá dando a volta Tá dando a volta, mano Tá dando a volta, mano Vai time, vamos ganhar logo vai Pessoal de casa aí já não aguenta mais a gente Tá fazendo lindo Olha isso Olha isso Tem fundo, viu Tem fundo, tem fundo, tem fundo Funda, funda Ah, me pegou lá daquele andarzinho lá Morri na A hein time É o Nilba do bunker É o Nilba do bunker Eita porra Tem três Correu fundo lá É o tanto aberto É o tanto aberto e correu fundo No É o fundo da galera de up, tadinho É o fundo É o fundo É o fundo É o fundo Pega só a up aí comendo Ganhamos Uh Lindo, tadinho Fica da puta Ficou bem demais Eu fiquei emocionadinho aqui, né Só confesso que meu coração ficou como Os tiros passando no pé da sua orelha Na moral Nois, deixa o seu like aí